Oh, minha alma, retorna a tua paz Como criança bem tranquila No regaço acolhedor de sua mãe Oh, minha alma, retorna a tua paz Como criança bem tranquila No regaço acolhedor de sua mãe Minha mãe é a Virgem Maria Ela que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me amar Novena da Medalha Milagrosa Estamos no terceiro dia da nossa novena E vamos iniciar traçando o sinal da cruz sobre nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Iniciamos com o ato de contrição Senhor meu Jesus Cristo Deus e homem verdadeiro Deus e homem verdadeiro Criador e Redentor meu Por ser desvós quem sois Sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas E porque vos amo e estimo Pesa-me, Senhor, por vos ter desofendido E pesa-me também por ter perdido o céu e merecido o inferno Mas proponho firmemente com o auxílio de vossa divina graça E pela poderosa intercessão de vossa Mãe Santíssima Emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender Espero alcançar o perdão de minhas culpas Por vossa infinita misericórdia Assim seja Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Terceiro dia da novena Proteção de Maria Contemplemos nossa Imaculada Mãe Dizendo em suas aparições a Santa Catarina Eu mesma estarei convosco Não vos perco de vista E vos concederei abundantes graças Sede para mim, Virgem Imaculada O escudo e a defesa em todas as necessidades Nossa Senhora é essa mãe protetora Essa mãe que nos defende Essa mãe que quer cuidar dos seus filhos Ela diz Eu mesma estarei convosco Não vos perco de vista Ela disse a Santa Catarina E ela disse para mim e para você Nesta novena Eu não vos perco de vista Eu estou com você Eu sou a sua mãe Eu quero cuidar de você Eu estou te protegendo Eu quero ser o escudo e a defesa Em todas as suas necessidades E assim nós também pedimos a ela Vem ser Maria O meu escudo e a minha defesa Em todas as minhas necessidades Eu quero que Nossa Senhora venha nos defender Venha nos proteger E é por isso que nós colocamos mais uma vez A intenção dessa novena Aquilo que nós trazemos no nosso coração O impossível Talvez uma situação que para nós Não pode ser resolvida Do nosso jeito Da nossa forma Porque a gente já tentou de tudo Já fez o que poderia ser feito Mas não conseguimos É hora de depositar nas mãos Isso mesmo Nas mãos da Virgem Maria Aquilo que nós trazemos no nosso coração Como intenção Para alcançar as graças Abundantes Que Nossa Senhora deseja nos conceder Vamos rezar Três Avemarias Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Vamos fazer a nossa oração final Santíssima Virgem Eu reconheço e confesso Vossa santa e imaculada conceição Pura e sem mancha Ó puríssima Virgem Maria Por vossa conceição imaculada e gloriosa Prerrogativa de Mãe de Deus Alcançai-me de vosso amado Filho A humildade A caridade A obediência A castidade A santa pureza de coração De corpo e espírito A perseverança na prática do bem Uma santa vida Uma boa morte E a graça De que peço com toda a confiança Amém Minha Mãe É a Virgem Maria Ela Que agora vai me acolher Me abraçar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me amar Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém